Aí pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata, aqui do canal Nutrição Alimentos e Cia e também Indústria da Saúde Brasil. E hoje eu quero falar pra vocês sobre duas vitaminas energéticas, isso, que produz energia. Talvez você não saiba, mas você já conhece essas vitaminas. É a vitamina B2 e a vitamina B3, B de bola, tá? A B2 é a riboflavina e a B3 é a niacina, é isso daí. Essas vitaminas são totalmente energéticas, porque elas participam de reações muito importantes lá na respiração celular, onde as nossas mitocôndrias, elas transformam a nossa energia, a energia provinda dos nossos alimentos em ATP, que é a moeda energética do nosso corpo. As mitocôndrias são verdadeiras fábricas, fordos energéticos do nosso corpo e isso está em todas as células. E a riboflavina e a niacina, elas participam diretamente na produção de energia, na produção de ATP. Por isso, se você está ingerindo alimento com baixo teor de B2 e B3, pode ser, por exemplo, por exemplo, pode ser um dos motivos pelos quais você está tendo aí fadiga. Olha só, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou dar pra você um presente especial, tá? Isso falando desse assunto maravilhoso que são as duas vitaminas energéticas. Se você está aí com problema de fadiga crônica, esse pode ser um dos motivos. De repente você não está ingerindo aí vitamina B2 e B3 do jeito, do modo que deveria estar acontecendo. E como eu disse pra você, daqui a pouquinho, no finalzinho desse vídeo, eu vou falar pra você e vou te dar um presente muito bom relacionado à produção de energia. Mas antes eu quero dizer pra você que se você quiser aprender e ter bastante conhecimento, um conhecimento bem amplo a respeito de vitaminas, minerais, oligoelementos, plantas medicinais, dieta, dietoterapia, terapia usando ozônio, por exemplo, eu quero apresentar pra você o curso de Naturopatia Clínica Avançado. Esse é um curso de apenas dois anos, são 24 meses. No final desse curso você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você poderá atuar na área da saúde natural sendo um terapeuta naturopata. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode aí ter a sua clínica, você pode ter os seus clientes, pacientes, ter a sua loja de produtos naturais ou quem sabe mesmo até dar consultoria aí para as pessoas que precisam e gostam da medicina, das terapias complementares alternativas, as terapias naturais. Essa é uma grande oportunidade nesse curso, que é um curso de dois anos, as aulas são ao vivo, você vai ter aí direto do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, uma sala de aula virtual onde você terá as aulas ao vivo, vai poder interagir aí com o professor, com seus colegas de classe e no final desse curso você vai ter aí o seu certificado de conclusão e com certeza você vai se tornar um grande conhecedor das terapias naturais, inclusive a respeito disso que eu acabei de falar para vocês, tá? Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o doutor PHD Naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para começar, para dar o pontapé inicial nesse curso, curso de Naturopatia Clínica Avançado, tá? E você vai receber uma disciplina de brinde, que é a disciplina sobre as terapias com ozônio, provavelmente você já deva ter ouvido falar sobre o ozônio. E como eu falei para vocês no comecinho do vídeo, eu quero dar para você um presente, falando aí da vitamina B2 e da B3, que é a riboflavina e também a neacina. Olha só, se você colocar junto 100mg de riboflavina, mais 100mg de niacina, e se você colocar junto 50mg de coenzima Q10 e mais 500mg de L-carnitina, você vai ter um poderoso energético para te ajudar, tá? Agora, você deve ver o seguinte, de repente o seu problema aí de fadiga crônica não seja por causa de deficiência dessas vitaminas, mas sim por causa do estresse que você está passando, aí o seu cortisol sobe muito e vai haver um momento aí que a sua adrenal não vai conseguir mais trabalhar de acordo e você vai ter fadiga adrenal. No caso de fadiga adrenal, essa fórmula que eu disse para você, ela pode te ajudar, mas é necessário que você procure melhorar a causa que é a fadiga adrenal, ou seja, você tem que tratar primeiro a sua adrenal antes de fazer qualquer outra coisa, tá? Mas essa fórmula é uma fórmula bem bacana para te dar energia. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, dê um joinha aí, compartilha esse vídeo.